É minha rua, mas não é tudo meu, não. É? Dá licença. Então, pessoal, vamos lá, então. Boa noite para todo mundo. Vamos começar a nossa aula de hoje aqui, né? Hoje a gente vai falar, então, de choque, de tipos de choque, né? Logicamente é um tema muito amplo, né? A gente vai falar de alguns conceitos básicos de perfusão, né? E vamos falar também um pouco a respeito de uma parte do tratamento, né? Mas, logicamente, a gente vai dar pinceladas aí, né? Ao longo da discussão aí, né? As aulas específicas, com cada tipo de choque, né? A gente deve fazer ao longo do tempo, né? E a gente aprofunda melhor cada tema aí, em específico. Então, choque vai acontecer quando a gente tem um desbalanço aí entre a demanda e a oferta de oxigênio, né? Esse desbalanço entre a oferta e demanda de oxigênio, ele pode ocorrer por uma queda na oferta ou por um excesso de demanda, tá? E nessa situação, se a gente não reverte esse desbalanço, o corpo aí vai começar a sofrer os efeitos da falta de uma oxigenação adequada, né? E do metabolismo anaeróbico, né? Então, quando a gente chega nesse ponto em que a oferta de oxigênio, ela está muito aquém do que é necessário para a demanda no organismo, né? A gente chama isso aí de desóxia, né? E isso dispara o metabolismo anaeróbico. Então, não revertendo, a gente vai cursar com disfunção de múltiplos órgãos e, por fim, o óbito do paciente. Uma coisa muito importante quando a gente fala de choque é que a hipotensão, ela vai estar presente na maioria das vezes, né? Mas se eu penso que essa hipotensão, cometo o equívoco, né? De pensar que essa hipotensão, ela é obrigatória para eu falar em choque, muitas vezes eu vou deixar passar condições graves que vão acabar desencadeando o... vão ter consequências graves aí para o paciente, né? Então, o paciente pode sim estar normotenso e pode sim estar até hipertenso e ainda assim evoluindo aí já com sinais de choque. Então, o conceito de choque circulatório é uma condição de deste entre a oferta e demanda de oxigênio, baixa oferta, alta demanda ou incapacidade na extração de oxigênio, que vai desencadear o metabolismo anaeróbico e o estado de má perfusão e desóxido. Se a causa do equilíbrio, do desequilíbrio não for revertido em tempo hábil, culminará aí com disfunção orgânica e óbito. Então, apesar de eu ter falado que a hipotensão não é algo obrigatório para a gente falar em choque, né? A gente vai encarar nesse momento aqui que, quando eu estiver falando de pressão, eu estou falando de perfusão, né? Para a gente chegar à pressão, né? Ou à perfusão, né? A gente vai fazer o produto aí do débito cardíaco contra uma resistência vascular periférica. Então, a gente vai desdobrar um pouco disso daqui. O débito cardíaco, ele se dá, né? Com o produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Mais uma vez, contra uma resistência vascular periférica. Essa resistência vascular periférica, ela vai variar de acordo com aí a seção transversal, né? Do vaso, né? Contra o qual o coração está trabalhando aí, né? Da circulação, vamos dizer assim. O comprimento desse vaso, né? E também a viscosidade sanguínea, né? Então, desdobrando um pouco mais, né? O débito cardíaco, mais uma vez. Frequência cardíaca vezes o volume sistólico. O volume sistólico aí, ele vai estar ditado pela pré-carga, né? Juarez falou disso aí na última aula, né? Em que ponto da curva de Frank-Sahlin que esse paciente está, né? Se ele tem débito cardíaco aí, ele encável por oferta de fluido extra, né? Por conta de fluido, né? Pelo inotropismo e contra uma pós-carga, né? Mais uma vez, vezes resistência vascular periférica, né? Então, esses daqui são uma parte, né? Dos dados macrodinâmicos que a gente vai trabalhar, né? Pra fazer essa avaliação, né? Tanto de diagnóstico, quanto de condução aí nas condições de choque. E falando um pouco, né? De cada tipo de choque, né? Por exemplo, aqui no choque hipovolêmico, o primeiro tipo, né? A gente vai estar trabalhando muito, provavelmente, com volume sistólico baixo por conta de uma pré-carga inadequada, né? Então, provavelmente, se eu corrigir essa pré-carga aí, dando fluido, né? No caso, desidratação, dando hemocomponente, no caso do choque hemorrágico, né? Eu vou conseguir restabelecer a condição hemodinâmica do paciente, né? E provavelmente nessa condição, né? A gente vai estar diante de um paciente que vai estar com uma resistência vascular periférica alta. O choque cardiogênico, então. No choque cardiogênico, né? A gente pode ter isso por conta de um déficit cronotrópico importante, por exemplo, numa brade cardíaca grave, por um BAVT, né? A gente pode ter isso por conta de um inotropismo inadequado, né? Uma força de contração inadequada. Podemos estar aí desencadeando um choque cardiogênico, talvez por uma pré-carga muito elevada, né? E nessa condição, muitas vezes também, a gente está diante de um paciente que tenha a resistência vascular periférica aumentada, né? No choque distributivo, o ponto em que a gente vai estar enxergando um problema, na maioria das vezes aqui, é na resistência vascular periférica, né? O paciente vai estar aí com uma vasodilatação desproporcional, né? E isso vai acabar fazendo com que a resistência vascular periférica caia muito e o débito cardíaco reduza bastante. Então, eu vou atuar aqui corrigindo essa resistência vascular periférica, muitas vezes aí com oferta de droga vasopressora, né? O choque obstrutivo, né? Aí eu posso estar diante, por exemplo, de um paciente com pneumotórax em que tem uma tensão tão alta no tórax que ele não é capaz de ter um retorno venoso adequado, né? E por conta disso, ele vai estar com uma pré-carga baixa aí. E por conta disso, um volume sistólico baixo, né? E com um débito cardíaco reduzido, né? Então, quando a gente entende esses dados macro-hemodinâmicos da perfusão, fica um pouco mais fácil da gente entender cada tipo de choque aí. E, logicamente, a gente está falando do mecanismo primário, né? Depois que o paciente entra... Está passando, né? Valeu, Niara. Depois que o paciente acaba desencadeando, né? Desenrolando, né? Dentro do choque, muitas vezes a gente vai ter um misto aí desses componentes, né? A gente está falando aqui, basicamente, dos componentes básicos, né? E o choque indiferenciado é quando a gente não consegue encaixar ele em nenhuma dessas quatro categorias aí anteriores. Só ilustrando aqui, né? O Luiz está ausente da aula aqui, mas ele ia ficar muito feliz nesse momento, né? Porque eu posso usar o do ultrassom e se o ultrassom não me dá uma resposta, eu posso lançar aqui o uso do cateter de artéria pulmonar aí, né? Do cateter de suangãs, né? Algo que não é tão rotineiro na prática, mas pode ser, sim, usado para a gente ter um diagnóstico etiológico do choque, né? Não que isso, talvez, mude o prognóstico, né? Em especial por conta do não uso corriqueiro aí para a gente no dia a dia e acaba que a gente não consegue dar uma interpretação adequada e ter os benefícios do uso, né? Frente a todos os riscos associados, né? Mas, voltando um pouquinho, né? O papel também, né? Hoje em dia, né? Do ultrassom, point of care, para a gente fazer essa avaliação, né? É essencial que a gente, em especial quem trabalha com urgência, plantão, em enfermaria, terapia intensiva, né? Saiba usar, que é de fato de muita valia para dar diagnóstico e para conduzir a ressuscitação volêmica, a ressuscitação, não volêmica, a ressuscitação do paciente. Não, é porque a gente tem que colocar assim, né? Não, não sei. Mas os outros, claramente, não estão. Enfim, agora, então... Opa! Agora, então, a gente vai falar um pouco da... de conceitos mais de circulação geral, de micro-hemodinâmica, chegando até ao componente intracelular mesmo, né? É uma coisa bem lógica, né? Mas, geralmente, a gente não pensa nisso quando a gente vai fazer a avaliação, por exemplo, aí de uma saturação venosa central ou de um gap de CO2, é pensar exatamente no mais básico, né? Que o conteúdo arterial de oxigênio, ele é maior do que o conteúdo venoso, né? Logicamente, né? Então, vamos pensar, então, nessa oferta de oxigênio aí, né? Para entender um pouco da onde vem o uso dessa casometria venosa central, do gap de CO2 e da saturação venosa central, né? A oferta de oxigênio, ela vai se dar, né? Com a gente sabendo qual que é o débito cardíaco, né? E o que que esse débito cardíaco tá carregando, né? Qual que é o conteúdo arterial de oxigênio, né? Mais uma vez, débito cardíaco, o produto da frequência cardíaca, vezes o volume sistórico, que tá correlacionado com a precarga, com o inotropismo e com a pós-carga, né? E o conteúdo arterial de oxigênio, né? A maioria do oxigênio, ele tá carregado, né? Dentro das hemácias, na hemoglobina, mas ele também é carregado, diluído aí no plasma, né? Então, esse conteúdo arterial de oxigênio, né? É o que tá diluído no plasma, né? É a minha PAO2 da gasometria, vezes essa constante de diluição, né? E o que tá carregado na hemoglobina, né? Que é a hemoglobina vezes a saturação de oxigênio, né? Isso vai dar o meu conteúdo arterial de oxigênio. Basicamente, então, é o que tá na hemoglobina e é o que tá diluído no plasma, logicamente, muito mais na hemoglobina. Então, juntando isso tudo aí, né? Débito cardíaco, a frequência cardíaca vezes o volume sistórico, que tá correlacionada a pré-carga, inotropismo, pós-carga, mais o conteúdo arterial de oxigênio. Isso daqui é o nosso dia a dia, né? Isso aqui a gente tem que fazer, né? Tudo que a gente vai pensar daí em diante, né? Ah, o uso do ultrassom, o cateter de swangans, né? O uso da saturação venosa central, o uso do gap de CO2, vai estar baseado nisso, né? E isso vai fazer parte do nosso dia a dia aí daí em diante, na nossa vida, né? Então, qual que é o consumo de oxigênio, né? Então, voltando lá naquela figura, no consumo de oxigênio, logicamente, é o tanto que foi extraído da minha circulação arterial e, logicamente, vai voltar um pouco de oxigênio na circulação direito, né? Então, é a diferença desse conteúdo arterial de oxigênio menos o conteúdo venoso de oxigênio. E, logicamente, para ter esse trânsito, tem que ter um débito cardíaco. Então, é vezes o débito cardíaco, né? Então, a taxa de extração vai ser a porcentagem, né? Dessa oferta sobre a demanda, né? E a taxa de extração normal, ela varia aí de 25% a 30%, né? A gente tem uma capacidade, né? De aumentar essa taxa de extração em condições que eu tenho ou o aumento da demanda ou uma redução da oferta. Mas, geralmente, quando essa taxa de extração tem capacidade de aumentar aí até 50% a 60%, e, além disso, não dá conta. Quando chega nesse ponto em que a taxa de extração aumentando não dá mais conta de equilibrar oferta e demanda de oxigênio, a gente chega no ponto de desóxia e, daí em diante, a gente vai ter metabolismo anaeróbico, né? E produção de lactato com acidose lática aí, né? Então, vamos viajar um pouco mais agora para dentro da célula, né? Pensando nesse metabolismo de oxigênio, né? A glicose, ela é... Nossa, escapou a palavra. Ela é... Passa pela glicólise, né? E a gente vai formar aí dois piruvatos, né? Esses piruvatos, eles vão cair aí dentro da mitopôndria, né? E, tendo a presença aqui de oxigênio, a gente vai ter uma produção aí de 38 ATPs, mais gás carbônico, mais água, né? Mas, se eu estou em uma condição de hipóxia, isso não vai acontecer mais, né? E esses 38 ATPs vão deixar... Desses 38 ATPs, somente dois ATPs vão ser produzidos devido à glicólise, né? E, quando isso acontece, logicamente, começa a sobrar piruvato, né? E, sobrando piruvato, eu vou ter um aumento de lactato e hiperlactatemia, né? Então, vamos olhar isso que a gente conversou no último slide, agora nesse slide aqui, nesse slide, né? A gente vai trabalhar, olhando esse gráfico aqui, da direita para a esquerda, tá? Em pessoas sadias, então, a gente vai reduzindo, né? A oferta de oxigênio, chega um ponto em que a nossa taxa de extração de oxigênio, ela vai aumentando, né? Quando a gente atinge, além da capacidade de aumento dessa taxa de extração de oxigênio, né? A gente chega no DO2 crítico e, nesse momento, a gente começa a ter metabolismo anaeróbico, né? Tendo metabolismo anaeróbico, a gente começa a ter produção de lactato excessiva e hiperlactatemia, né? No paciente que está doente, em especial doente crítico, ele vai ter um consumo de oxigênio aumentado, né? Então, por conta disso, né? Essa taxa de extração, ela vai deixar de dar conta desse ponto de, desse consumo de oxigênio um pouco antes, né? Então, ele vai atingir o DO2 crítico um pouco antes e, com isso, a produção aí de lactato, tá? Então, hiperlactatemia é uma condição clínica em que há o acúmulo de lactato, seja por aumento de sua produção ou por redução em sua eliminação. Em seu aumento, geralmente vai ser devido a condições em que eu tenho um problema, né? No metabolismo de oxigênio, né? Com desbalanço entre oferta e demanda. E quando a gente suplanta capacidade... Mas também, quando a gente suplanta capacidade de eliminação, né? E isso vai condicionar essa acidose lática aí, né? Acidose de anion gap aumentado, tá? Então, a hiperlactatemia, ela se divide aí em hiperlactatemia do tipo A e do tipo B. A hiperlactatemia do tipo A vai ser a hiperlactatemia que está correlacionada aí com a disóxia, né? Com o metabolismo anaeróbico, né? E, logicamente, aí o que vou ter de sinal e sintoma vão ser os sinais aí de choque, né? E é essencial corrigir a causa desse desbalanço para que eu consiga tratar da hiperlactatemia do tipo A, né? Se tem uma do tipo A, logicamente, tem uma do tipo B. A do tipo B não é por disóxia, é não aparente, né? Eu vou ter, geralmente, aí uma alteração do metabolismo celular induzido por toxina, né? E as causas são múltiplas, né? Pode estar correlacionada ao diabetes, né? E o uso da metformina em pacientes que tenham uma disfunção renal crônica e que já não possam mais usar da metformina. Malignidade, alcoolismo, déficit de tiamina, intoxicação por metanol e etileno glipol, né? Ficou famoso aí na época da cervejaria BAC. Agonistas beta-adrenérgicos, né? São também fazem um aumento de beta-2 agonista, né? É muito comum no paciente asmático, seja por um tônus adrenérgico aumentado, mas também por uma oferta elevada de beta-2 agonista nessa condição aí, né? No status asmático, né? Então, vai aumentar o lactato por conta disso também, né? Disfunção mitocondrial induzida por drogas, né? A síndrome de infusão de propofol, né? Que a gente tanto tem medo quando a gente usa ele de maneira prolongada, né? A acidose lática vai fazer parte dessa síndrome de infusão de propofol, né? Tarve antimicrobianos. A hiperlactatemia, então, nem sempre é um sinônimo de choque e de má perfusão, mas a chance de ser choque é grande, né? E no pronto atendimento, você não pode viajar muito e ficar pensando em causas do tipo B, né? Pra tentar justificar uma condição que pode ser ameaçadora à vida e que se você não corrigir rapidamente, o seu paciente vai estar com a vida ameaçada, né? Então, saber que existe, mas não ficar supervalorizando também, né? Se tá na dúvida, pensa como do tipo A, que é menos arriscado, né? Então, vamos pra nossa prática clínica. A gente, pra fazer avaliação de perfusão, né? Geralmente, a gente pensa na macrohemodinâmica antes, né? É o nosso primeiro passo no dia a dia, né? Então, colocar uma linha arterial essencial nessa situação, não tem jeito de conduzir sem uma linha arterial um paciente com choque, né? A monitorização, né? Hoje em dia, né? É essencial, tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Lançar a mão do ultrassom point of care. A gente vai ter aula disso também. Tem até aula no canal aí, já do ano passado. Se alguém quiser ver a aula, as duas aulas foram muito legais. O cateter de artéria pulmonar, né? O swangans e uma linha venosa central, né? No nosso hospital, né? A gente dá preferência aí pra jugulares, né? Pode usar a subclávea, mas não é a nossa primeira escolha, né? Condição de exclusão aí mesmo, por não possibilidade de usar jugulares. E as femorais, né? Os catéteres venosos centrais altos, ou seja, que estão nas subcláveas e nas jugulares, eles ajudam mais do que o da femoral, né? Quando a gente pensa em ressuscitação, através desses catéteres venosos centrais altos, mais uma vez, tem que ser alto, eu posso pesquisar aí o gap de CO2 e pesquisar a saturação venosa central, pesquisar a PVC, né? Que não é tão usada mais. E aí, a gente tem que pensar também na micro-hemodinâmica, né? Então, uma coisa interessante é que o acometimento micro-circulatório, quando ele está presente, por exemplo, voltando lá atrás, eu posso ter um paciente chocado com graves sinais de má perfusão, que na hora que ele ficar em potência, ele vai ficar em potência rápido, vai morrer rapidamente. se eu não percebo esses sinais de má perfusão na beira de leito, né? Se eu não percebo que a minha micro-circulação está toda arrebentada e eu não trato isso rápido, eu vou acabar tendo uma maior mortalidade, né? Outra condição, por exemplo, que o paciente está gravemente chocado, mas não faz sinal gravemente chocado pensando em má hemodinâmica, está lá em potência, precisando de uma dose considerável de noradrenalina, né? Mas que não faz sinais micro-circulatórios, né? De má perfusão, esse doente geralmente tem um prognóstico melhor do que aquele que mostra esses sinais de micro-circulação doente, né? Então, geralmente, se tem menos comprometimento da micro-circulação, eu tenho menos disfunção endotelial, eu tenho uma melhor adaptação a esse estresse orgânico, né? Eu vou ter menos, por isso, né? Grau de disfunção orgânica e menor mortalidade. E como é que eu faço para avaliar isso na beira de leito? É o simples mesmo, né? A avaliação da perfusão capilar. Vai lá, aperta o dedo lá por 15 segundos para garantir que você esvaziou todo o leito capilar, solta, observa qual que é o tempo que vai demorar para aquele paciente encher de novo o leito capilar, né? Outra maneira de avaliar, né? Muito, muito legal de acompanhar quando você pega um paciente chocado e percebe que ele está lá gelado até a raiz da coxa. Você vai lá, avalia a volemia, dá volume, guiado por sinais de responsabilidade a fluido. Olha lá, faz um ultrassom de contato. Observe que esse paciente está com... Observe que esse paciente aí está com... com sinais de uma depressão do miocárdico, que é importante. Vai lá, lança a mão da dobutamina, né? E você vai vendo que quando você vai fazendo essas medidas, o seu paciente começa a aquecer, né? Você vai lá ao longo do plantão vendo que agora, ó, aqueceu a coxa, aqueceu o joelho, né? Está chegando lá perto do tornozelo, né? Se Deus quiser, vai aquecer até lá a ponta do dedão, né? E isso geralmente ocorre antes da melhora laboratorial. A gente fica lá sentado na beira do computador, né? Pedindo lactato, né? O lactato vai se alterar geralmente depois que essa confusão toda já está estabelecida, né? E não só ele vai se alterar depois, né? Mas às vezes a gente não faz essa avaliação à beira de leito, né? Ver que o lactato está clareando e não clareou tudo, né? E vai lá e, ó, vou deixar esse lactato normal, mais volume, vou deixar esse lactato normal, mais dobuta, né? E o paciente, ele já está ressuscitado. Se você tivesse paciência, o lactato ia cair sem você fazer nada e você fez medida desnecessária que aumenta a mortalidade, que aumenta a disfunção orgânica lá no final, tá? Então, lançar a mão disso, né? Gradiente centro-periferia, perfusão, enchimento capilar, né? E ter essa noção crítica, né? Ter essa visão crítica para você juntar isso tudo na avaliação clínica e fazer a melhor resultação possível aí para o seu doente, né? Acabei adiantando esse slide aqui, né? Esse aqui é o sinal de Motolin, né? Esse paciente aqui, ele é extremamente grave, né? Você vê que ele é um Motolin 5, né? Ele está com tudo mosqueado, a perna inteira, né? Quanto maior, mais distante do joelho esse mosqueamento, maior a gravidade, maior a mortalidade, né? E eu posso usar isso para guiar a ressuscitação também. Eu posso usar isso para entender o prognóstico desse paciente para eu poder falar da notícia para a minha família, né? Se eu topo com o paciente que está lá no início com o Motolin 3, eu rapidamente corrijo e dentro de menos de 6 horas eu normalizei isso daqui, a mortalidade desse paciente é baixa, né? Mas não, estava lá com o Motolin 4, eu terminei 6 horas de ressuscitação fazendo tudo de maneira guiada. E esse paciente está lá ainda com o Motolin 4, 5, a mortalidade desse cliente é muito alta aí, atingindo cerca de 90% aí, né? Mais uma vez lembrando, né? Essa avaliação na beira de leito, ela vai preceder tanto o aumento quanto a redução aí do lactato. Então, se eu percebo essa alteração, eu não vou esperar o lactato aumentar, né? Se eu percebo que melhorou, eu não vou ficar fazendo medida desnecessária esperando o lactato baixar também, não, tá? É lógico que a hiperlactatemia tem valor prognóstico, né? Se eu também vejo que eu clareei esse lactato, é uma evidência de que o paciente respondeu ao proposto, né? O contrário também, né? Mas, mais uma vez, né? Devo parar a ressuscitação somente após o clareamento do lactato? Está ficando chato já, né? Já falei isso duas vezes, não vou falar a terceira. Não vou ficar velho igual o Luíde aí, repetindo as coisas. Enfim, aqui, né? Esse aqui é o artigo que o Juarez mandou recentemente pros residentes aí no grupo, né? Esse aqui vai ser o algoritmo, né? Como vai ser baseado o Andrômeda Choque 2, né? O Andrômeda Choque 1, ele também tinha algo muito parecido com isso daqui. Tem algumas mudanças, né? Entre os dois, né? Já no Andrômeda Choque 1, não teve uma diferença de mortalidade. Você conduz com essas medidas de avaliação de perfusão, né? À beira de leito, né? Comparado com a condução habitual aí usando lactato, né? Ainda não tem resultado do estudo. Estou curioso pra saber, né? Mas, basicamente, aqui é avaliar esse tempo de enchimento capilar, né? Ele tá normal, tá ok. Vou só monitorizar. Tá normal, vamos lá. Então, eu tenho que lançar a mão da minha ressuscitação, né? A minha variação de pulso tá muito grande, ou seja, é sinal... Isso daqui é pra sepsis, em específico, né? A minha variação de pressão de pulso tá muito grande, ou seja, a minha diastólica tá baixa, deixando essa amplitude de pulso muito grande. Ah, essa variação tá grande. Então, eu vou ver lá se minha pressão diastólica não tá baixa demais. Talvez seja interessante, né? Tentar deixar essa pressão diastólica maior que 50, e não só olhando pra pressão arterial média, né? Logicamente, sempre vigiando os efeitos colaterais da norepinefrina aqui, né? Eu não vou olhar isso se o paciente é um doente que tá em choque séptico, mas que tem uma disfunção miocártica grave, né? Se eu tacar a noradrenalina nele, né? Eu vou bater lá no coração, aumentar a resistência vascular periférica, e provavelmente meu volume sistólico num coração que é muito doente vai cair muito, e meu débito cardíaco vai cair, né? Então, sempre ter maldade pra seguir esses caminhos também, né? Sempre avaliar fluido-responsividade, né? Sempre vendo se o que você fez corrigiu o seu tempo de enchimento capilar ou o seu gradiente de temperatura centro-periferia, né? Então, depois debruça sobre esse algoritmo, é de fato um caminho legal pra trabalhar aí as condições de choque, né? No caso, em específico, choque séptico, mas a gente pode extrapolar, sim, pra pensar na ressuscitação, né? Vamos falar, então, um pouquinho agora, né? Da saturação venosa central de oxigênio, né? Ou a saturação venosa mista, né? A saturação venosa mista, você vai ver que vai desaparecer aqui no próximo slide, porque a gente não usa tanto, né? A gente não coloca o catete de artéria pulmonar, né? Então, essa saturação venosa central de oxigênio, né? Que é o que a gente tem mais acesso, né? Tanto a saturação venosa central de oxigênio, né? Que é adquirida de uma gasometria de sangue venoso, de um cateter venoso central alto, quanto a saturação venosa mista, adquirida de um cateter de artéria pulmonar, vai nos dar informações aí sobre a taxa de extração de oxigênio, né? Através dela, né? Com a minha gasometria arterial, eu vou saber qual que é o meu conteúdo arterial de oxigênio. Através da minha gasometria venosa central, eu vou ver o tanto desse oxigênio que voltou lá e chegou no meu átrio direito, né? Ela vai refletir, então, o equilíbrio entre o fornecimento e o consumo de oxigênio, né? Vai ser afetado, logicamente, por débito cardíaco, hemoglobina, oxigenação e consumo de oxigênio, né? Se eu tenho uma maior demanda de oxigênio, logicamente, a minha taxa de extração vai aumentar, né? Então, logicamente, eu vou ter uma retirada de uma grande parte aqui desse oxigênio que tá no meu conteúdo arterial de oxigênio, e vai chegar um conteúdo venoso de oxigênio aqui menor, né? Então, a minha saturação venosa central de oxigênio vai ser baixa, né? Quando isso vai acontecer? Febre, tremor, dor, condições de estresse orgânico. São condições que aumentam a minha demanda de oxigênio na periferia, né? Baixa oferta de oxigênio, né? Doente tá anêmico. Lembra que o conteúdo arterial de oxigênio, né? Uma boa parte desse oxigênio, ele vai carregado na hemoglobina, lá dentro da hemácia, né? Então, se ele tá anêmico, menor oferta. Ah, o débito cardíaco tá baixo, né? Pra esse oxigênio caminhar daqui pra cá, alguma coisa tem que tocar ele, né? Então, se ele for passando devagar aqui, vai passando devagar, vai extraindo. Vai passando devagar, vai extraindo. Vai passando devagar, vai extraindo. Chegou aqui, quase tudo consumido, né? Então, saturação venosa central de oxigênio baixa, né? Condições de choque também, né? Choque, logicamente, débito cardíaco reduzido, né? Pode ter oferta de oxigênio por si baixa também, né? Então, a minha saturação venosa central de oxigênio vai tá baixa. Tomara que esteja baixa. Porque se ela ficar nessa condição alta, significa que seu doente tá chocado, o oxigênio passa por aqui, né? Faz chante e simplesmente volta todo o que pro seu átrio, né? Ou seja, seu oxigênio passou todo na periferia e suas células não foram capazes de extrair o oxigênio. Condição extrema. Geralmente, isso tem grande mortalidade associada, tá? Baixa demanda de oxigênio, né? Geralmente, eu vou ter por isso uma saturação venosa central alta, né? Entubei um paciente lá pra uma ligadura elástica, né? Ele tava estável do ponto de vista hemodinâmico, saturação... Nada do ponto de vista respiratório, mas eu optei por fazer uma endoscopia segura, entubando o paciente pra esse tratamento, né? O que vai acontecer é que meu paciente vai estar consumindo muito pouco oxigênio e eu dando uma quantidade de oxigênio, ainda que seja normal, ele vai extrair pouco mesmo, por estar precisando menos, e eu vou ter uma saturação venosa central de oxigênio alta, né? Ah, ventilação mecânica. Eu coloquei lá e esqueci a FO2 de 100%, né? Lá na... Ainda que eu esteja extraindo normalmente aqui, tem tanto conteúdo arterial de oxigênio aqui, né? Isso é ruim também, né? Também é tóxico. É que vai... A minha saturação venosa central vai estar alta, né? E oferta excessiva de oxigênio. Acabei adiantando isso daí, né? Também eu vou ter uma saturação venosa central de oxigênio alta. Então, em vários estudos, apoiam a conclusão de que a saturação venosa central de oxigênio anormalmente baixa ou alta, né? Se correlaciona com maior mortalidade em pacientes com choque séptico, né? O uso, né? De uma meta de saturação venosa central de oxigênio também não parece melhorar o prognóstico, né? Já temos aí o Irligol, né? Do... Ah, esqueci o nome do moço. Que já foi aí provado, né? Que com o Promise, o Arise Process, que a gente não tem benefício, né? Em usar dessa saturação venosa central de oxigênio, né? Ah, eu não vou usar, então, a saturação venosa central de oxigênio. Não, eu vou usar isso junto com outras coisas, tá? Posso usar, sim, né? Só que eu tenho que associar isso a um exame físico, né? Essenciar o exame físico, ele tá na ponta de tudo, na minha opinião. Associar o ultrassom, né? Associar aí o gap de CO2, e já que eu tenho a saturação venosa central de oxigênio já na minha mão, eu vou simplesmente fazer conta de mais e menos pra eu saber o gap de CO2. E vou juntar esses ingredientes todos pra que eu tenha uma proposta mais bem basada aí na ressuscitação. Então, vamos falar um pouquinho também aqui agora do gradiente veno-arterial de CO2, né? O nosso gap de CO2, né? Vai ser a diferença aí da pressão venosa central de oxigênio, né? Adquirido de uma gasometria, né? No acesso venoso central alto. E a PA-CO2, né? Na nossa gasometria arterial, né? Então, pra gente entender o uso do gap de CO2 aqui, a gente tem que pensar que o nosso corpo, ele produz um gás carbônico, né? Ou seja, o conteúdo arterial de gás carbônico, ele é menor do que o conteúdo venoso de gás carbônico, né? Pra eu ter esse trânsito, né? Eu preciso de ter débito cardíaco, né? Então, pensando como se fosse uma equação aqui mesmo. A minha velocidade de produção, né? Ela vai ser a diferença do meu conteúdo venoso de CO2 menos o que tinha no conteúdo arterial, vezes o débito cardíaco, né? Se a gente faz a brincadeira, né? De colocar aqui o débito cardíaco, passar ele pro lado de lá da equação, né? Colocamos, então, o débito cardíaco do lado de cá, né? Então, ficou velocidade de produção dividido pelo gap de CO2. Então, quanto maior o meu gap de CO2, em teoria, menor o meu débito cardíaco, né? Então, o gap de CO2 me dá informação sobre o meu débito cardíaco, tá? E o normal do gap de CO2, entre 2 e 5, maior ou igual a 6, geralmente eu tenho um débito cardíaco reduzido. Vou usar isso sozinho? Não, não vai. Vai associar isso às outras coisas. Isso vai te dar uma informação a mais pra você pensar que talvez o seu doente esteja precisando de uma melhora no débito cardíaco, né? Vou aumentar o débito cardíaco como, né? Reavaliação, golemia, inocontratilidade, né? Minha hemoglobina tá ok? Não tá, né? A minha resistência vascular periférica tá ok? Não tá. Então, é ressuscitação. A persistência de um gap de CO2 aumentado após 6 horas e após 24 horas estão relacionadas a uma piora do solfo e da mortalidade. É lógico, né? Se o meu gap de CO2 tá aumentado, provavelmente meu débito cardíaco eu não corrigi nesse tempo, ou o tanto que ele corrigiu já não é suficiente mais pra eu garantir um conteúdo arterial, uma oferta de oxigênio adequada, porque às vezes a minha demanda já tá alta demais, eu não vou dar conta mesmo, né? Ou não, simplesmente eu já tô num estado de citopatia, que não adianta eu ficar fazendo passar mais oxigênio lá na periferia, que infelizmente eu não vou conseguir melhorar, tá? Ele tem uma maior sensibilidade pra estudos de má perfusão do que a saturação venosa central, né? E eu posso ter condições em que eu tenho lactato normal, eu tenho a saturação venosa central de oxigênio normal e um gap de CO2 aumentado, né? Pode ser, então ele é mais sensível, né? Então, prestar atenção ao gap de CO2 se você tá precisando de ressuscitar o seu doente, tá? É isso, pessoal. Era o que eu tinha pra falar pra vocês hoje aí. Logicamente, a gente deu uma pincelada minúscula aí em diagnóstico, né? Dos tipos de choque, uma pincelada também minúscula aí em tratamento, né? Mas era a ideia dessa aula mesmo aí fazer um apanhado geral, tá bem? Eu vou abrir, então, aí agora pra dúvidas, comentários, beleza? Parabéns pela aula aí, cara. Eu tô aqui de plantão, mas tava escutando aí a explanação toda, viu? Como sempre, muito profunda, bem conciso o tema, né? E um tema amplo, né? Mas você pegou todos os pontos importantes aí que a gente tem que lançar a mão no dia a dia, né? Gap de CO2, né? Saturação venosa, os métodos de diagnóstico complementares, né? Muito bacana mesmo. É, vamos lá, Tom. Vocês aproveitem que o homem tá on aí, hein? Professor, eu tô na dúvida. Diga. Você tinha falado do espor do motinho lá, né? Do joelho lá. Ele é definidor prognóstico? Ele indica pior prognóstico do paciente? Indica, indica sim, sabe? Eu mando depois pra vocês o... Se com seis horas... Você vê que a gente sempre fala de seis horas de ressuscitação, né? Você pegou lá no início, tem um paciente que tá com score de módulo em cinco, tá? E aí, com seis horas de ressuscitação, você conseguiu corrigir isso e normalizou, né? Ou quase normalizou, né? Você, geralmente, tem uma mortalidade menor. A mortalidade pra isso descrito lá no estudo é em torno de 20%, tá? Mas não. Com seis horas, você não deu conta disso e manteve assim. A mortalidade desse doente é 90%, tá? Então, é definidora, sim, tá? Beleza, obrigada. Ô, Bruna, tem uma pergunta... Ana Paula? Opa. Opa. Você mesmo me responde, Ana. E aí? Antes, durante ou depois do teste? Ah, e eu responder, Bruno? É lógico. Eu quero saber se tem... Eu não vou escapar. Eu quero saber se tem alguma pra avaliar antes, durante e depois. Tem alguma forma mais fácil assim de avaliar o débito? Pois é. Eu posso usar a mão do ultrassom point of care, né? E ver lá a velocidade de fluxo na horta, né? Se isso vai aumentar. Logicamente, eu tenho que fazer antes e depois, né? Eu tenho que ter essa comparação. Se eu não tiver o antes, eu não vou saber o tanto que o Passive Raising Legs aumentou, né? A ideia do Passive Raising Legs é você elencar volume do próprio paciente, né? Do mesmo, do próprio conteúdo venoso do paciente, pra ver se ele tá num ponto da curva de Frank Starling, que ele pode buscar aumento de força de contração, né? Aumentando o volume sistólico e aumentando o débito cardíaco, né? Então, eu tenho que ter esse antes e depois, pra eu fazer essa comparação, tá? O melhor é o eco? Pra eu estimar o débito a melhoras, no débito cardíaco. Pois é. Quais são as maneiras que a gente tem de vigiar o débito cardíaco? É o próprio, eu pensei no eco mesmo. Uma forma, a taxa de extração de CO2 também, né? Uma forma. O qual? A taxa de extração de CO2, quer dizer... O problema é que isso é muito pouco tempo, né, Ana? Assim, geralmente aquilo ali vai ser uma coisa transitória que você não vai conseguir fazer, né? Seria que, pra você ter essa ideia, você teria que se manter por muito tempo, né? E isso é algo momentâneo ali, né? O catéter de artéria pulmonar, né? Se eu tiver, ou não, né? Outros modos invasivos de acompanhar o meu débito cardíaco, né? Também. Mas o que a gente tem, né? Não invasivo, né? Não é tão fácil, né? A gente já... Não lembro se a gente chegou a conversar disso, não. Acho que foi mais com o Paulo que a gente conversou na época. Pra gente, né? A gente, às vezes, não tem tanta mão pra conseguir fazer, né? Essa mensuração aí, né? Dessa velocidade de fluxo aórtico aí, né? E, em especial, tenta que fazer ainda essa movimentação do paciente ali, né? Mas é uma maneira. Então, você fala do VTI, né? O ideal é que treine pra T, né? Então, faz um delta PP também. É o delta PP também, né? É possível, né? Se você ver que o paciente reduziu, né? Mas aí tem que estar entubado, né? Com as condições todas, né? É. Não, beleza. Mas, geralmente, no choque também, se você tá pensando que o paciente tá precisando de volume, a gente vai ter entubado. Você vai ter um passivo leg raising, né? E essa afirmação que você fez, ela faz muito sentido para o fluido-responsibilidade, né? Isso. Exato. Eu entendi a sua pergunta, mas, na verdade, você quer saber como você avalia a fluido-responsibilidade, né? Isso. Melhora do débito, né? Ou o método dinâmico de avaliação, né? Que é PICO, EB-1000, FullTrack, FANGANCE de débito contínuo, VPI de aorta, né? Opo contínuo transofágico, que é a realidade, né? Ou você pode usar o delta PP. Faz um antes e faz um depois. E outro depois. Ok. Vai, Thiago. Hoje vai soltar aquela perdozinha. O Tiago, não? O Bruninho vai ir preparado, hein, Thiago. Aproveita aí, meu filho. Não, se o Tiago perguntar, eu saio da aula, hein? Estou brincando, Thiago. Bom, só que se não souber, o Juarez responde. E aí, alguém mais? Podemos tomar nosso vinho, nossa cerveja? É isso, então, obrigado aí pela presença de todo mundo, então, tá? E vamos aí seguindo nossa vida aí, beleza? Bom plantão aí, Jura. Valeu, Bruno. Um abraço. Um Deus. Falou, Pô. Até mais. Até mais. E aí,